Ele era um bom rapaz A eterna afeição por sua mãe Mas um dia fatal Os companheiros Levaram-no à taberna Onde parava Na malta dos vadios e dos ordeiros Dos quais um à guitarra E assim cantava E um fadinho a se luçar Faz de nós afugentar A ideia da própria morte Mata a dor, mata a tristeza O fado da bendita reza Do desgraçado sem sorte Tem tal dor e a mágoa é tanta Quando canta na garganta De quem vive amargurado Que o refúgio preferido Para quem viver dolorido Está na doçura de um fado Esta triste canção Foi mal a goiro Que a vida lhe viesse Transtornar Tomou com gosto da taberna O matadoiro E em breve deixou de trabalhar E uma ideia tenaz E doentia Fizeram-lhe a cabeça Transtornada Chorar Chorar Fazia a mãe Quando ouvia Já era Ao regressar De madrugada E um fadinho A seluçar Faz de nós afugentar Na ideia da própria morte Mata a dor, mata a tristeza O fado da bendita reza Do desgraçado sem sorte Bem tal dor e a mágoa é tanta Quando canta na garganta De quem vive amargurado Que o refúgio preferido Para quem viver dolorido Está na doçura de um fado Tem tal dor e a mágoa é tanta Quando canta na garganta De quem vive amargurado Que o refúgio preferido Para quem viver dolorido Está na doçura de um fado